O santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dá hoje, febrei as nossas dívidas, assim como nós nos perdoamos aos nossos pecadores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave José, homem justo, a sabedoria está convosco. Bendito sois vós entre todos os homens e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa fiel esposa. São José, divino Pai, protetor de Jesus Cristo, rogai por nós, pecadores, e obtende-nos de Deus a divina sabedoria, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave José, homem justo, a sabedoria está convosco. Bendito sois vós entre todos os homens e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa fiel esposa. São José, divino Pai, protetor de Jesus Cristo, rogai por nós, pecadores, e obtende-nos de Deus a divina sabedoria, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave José, homem justo, a sabedoria está convosco. Bendito sois vós entre todos os homens e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa fiel esposa. São José, divino Pai, protetor de Jesus Cristo, rogai por nós, pecadores, e obtende-nos de Deus a divina sabedoria, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Glorioso Patriarca São José, patrono dos moribundos, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendendo-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantaneamente pedindo-nos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder e condenar as almas. Amém. 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 Para sempre seja louvado Meus queridos filhos, neste dia onde comemorais a minha permanência neste lugar Que se perdura ao longo destes últimos 28 anos A esta minha pequena alma, um dos mais pequenos dos meus filhos Eu vos abençoo abundantemente e renovo mais uma vez o meu chamado a oração Ao sacrifício e à penitência Sou a mulher revestida de sol, figurada no capítulo 12 de Apocalipse E que também é um grande sinal, um grande modelo para a igreja do meu divino filho Jesus E como aquela que guarda a palavra e a medita em seu coração A igreja do meu filho é convidada a me imitar Guardando, defendendo e difundindo o verdadeiro e único magistério Da igreja do meu divino filho Jesus Sem misturas, sem relativismos E sem esse modernismo progressivo Que dia após dia se difunde e se propaga Como uma verdade absoluta Se despojando assim dos tesouros verdadeiros da fé Para se tornarem verdadeiros adoradores de bezerros de barro Sim, de deuses pagãos À medida dos vossos antepassados Desde o princípio onde Deus se revelou ao mundo A exemplo da vossa mãe A igreja deve ser convidada a oração A oração que não é só dita e falada com os lábios Mas sentida com o espírito Que possui beleza e cadência Regra e verdadeira liturgia Como a vossa mãe A igreja do meu filho Jesus Deve ser pura e imaculada E totalmente deificada Ou seja, voltada para Deus Identificada com Deus Pois sendo igreja a esposa do meu filho É seus membros Da qual ele é a cabeça E é por isso, meus filhos Que neste lugar Me manifestei como a mãe de Cristo De quem sou mãe E mãe da igreja De quem sou também mãe Rainha Intercessora E modelo Para assim Inculcar em vocês Sobretudo nestes tempos de grande escuridão Que fora da igreja Não há salvação E mais do que isso De que neste tempo Onde sois despojados Dos tesouros da fé Deveis ser igreja Igreja familiar E defender Os verdadeiros tesouros Do magistério Do único magistério Do meu filho Jesus Não permitam, meus filhos Que uma mentira contada a vocês Mesmo por vozes Muitas vezes autoritárias E eloquentes Se tornem verdade Que o vosso sim Seja sim O vosso não Seja não E que não haja em vocês Os meus filhos consagrados Medos Ou ambiguidades Pois Tudo fora do sim Ou do não Da verdade Ou da mentira Desta objetividade Da fé Vem de Satanás E vem do maligno Nestas horas de grande escuridão Para a igreja É em vocês Que eu escondo O meu divino filho Jesus É em vossa fronte Que eu guardo O meu selo O único e verdadeiro selo Que é a cruz Do meu filho Jesus A fim De torná-los Minhas testemunhas E antes ainda Testemunhas dele Neste tempo De grande perseguição E de grande esquecimento Eu vos convido A como soldados A exemplo De São Tiago Que hoje É celebrado A tomarem O cavalo branco Da esperança A espada Que é a verdade Para lutar E pelejar Pelo reino Do meu filho E lutar Contra os seus inimigos Custe o que custar A fé Permanecerá Em viva Em vós E por meio De vós No mundo Se for Desfiéis As minhas mensagens Fieis A minha voz Fieis A minha palavra Sereis Felizes Como diz a escritura Feliz é aquele Que toma o conselho Do teu pai E da tua mãe Pois saberá E conhecerá Os seus caminhos Será virtuoso Nas suas obras E por honrarem O seu pai E a sua mãe Terão longa vida Sobre a terra Rezem Meus filhos Por aqueles Que estão Distantes Da verdade E do verdadeiro Conhecimento Do meu divino Filho Jesus Levem as minhas Mensagens A todos aqueles Que tem dúvida E não alimentem Ideias Fantasiosas Ou interpretações Pessoais Sobre as minhas Mensagens As minhas Mensagens Dadas em minhas Aparições São Concretas Realidades Já Vistas Aos Ossos Olhos E que além Destas realidades Já Em acontecimento Em curso Só podem ser Dadas em total Conhecimento Aos meus Videntes De modo que Todos aqueles Que tentam Interpretar As minhas Mensagens Em sua Grande maioria Incorrem Em erro Como aconteceu Ao meu Bendito Filho Bento XVI Que em meio A sua Trajetória Sacerdotal Anos Atrás Disse que A minha Mensagem Em Fátima Já havia Se cumprido O que não É uma Realidade Observem Os sinais Dos tempos E guardem O meu Filho No peito De vocês É no coração De vocês Que nesta Hora Eu estabeleço Um novo Sacrário Uma Nova Belém Para o Meu Divino Filho Jesus Eu Maria Sou a Vossa Mãe Até Hoje Estive Com Vocês Nesta Caminhada E Permanecerei Enquanto Assim O Senhor Me Permitir Enquanto For Despequenos Neste Caminho Para Para Sant 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 Já Faz Um Tempo Meus Filhos Que Eu Estou Num Projeto De Transição Onde Eu Tiro Leito O Leite Como Alimento Para As Alimento Sólido E É Por Isso Que Eu Tenho Insistido Nas Minhas Mensagens De Que Vocês Se Apoiem Na Oração E No Estudo Ser Católico É Viver De Oração E De Estudo Pois Ninguém Ama O Que Não Conhece E É Impossível Conhecer O Meu Filho Exceto Por Uma Graça Extraordinária Sem A Leitura Das Sagradas Escrituras Do Santo Magistério Da Vivência Dos Santos Em Fim Das Minhas Mensagens Oração E Estudo Passem Do Leite Ao Alimento Sólido E Eu Vos Auxiliarei E Vos Concederei Sabedoria Eu Maria Sou A Vossa Mãe E Neste Dia Bendito Vos Abençoo Abundentemente Em Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo A Paz A Paz Vos Obrigado. Geração, sobretudo nesta hora e neste tempo de grandes sofrimentos e de pouca colheita para os eleitos, de muita perseguição e chicote para os meus filhos, sobretudo nesta hora não poderia eu apartar-me de vós, apartar a minha mãe de vós e apartar meu pai São José de vós. Esta é a hora da misericórdia, como disse a minha filha Faustina. É a última e derradeira hora que eu chamo os meus filhos, os operários destes últimos tempos, a porem mãos à obra, a tomarem as redes, se colocarem no barco, como eu fiz aos apóstolos, e irem para águas mais profundas para pescar. Quem pesca e lança a rede, me tendo no barco, voltará com as redes a estourar, com almas, muitas almas, salvas e resgatadas pelo seu pequeno esforço, mas por muito amor. O amor desta alma conjugada ao meu amor fará prodígios e cobrirá uma multidão de pecados. Mas a alma que tomará a rede e o barco e não estiver comigo, a lançará diversas vezes ao mar, mas as redes voltarão vazias. Voltarão, muitas vezes, sim, cheias de lixo e nada mais. E maldito é aquele que está no barco sem mim e que convidou ao seu convívio os inimigos do vosso Deus. O vosso povo é pior do que o povo do tempo de Moisés, quando, por ocasião de sua presença diante de mim, recebeu os dez mandamentos, por poucos dias erigiu diante de si um bezerro de ouro. Tomou a sua vaidade, a sua vontade para heredificar deuses falsos diante de mim. Vocês se curvam e dançam, sapateiam e riem, choram e são amaldiçoados pelas vossas escolhas, porque estáis longe da minha face. Vocês se clamam por amor, por misericórdia, por paz e por justiça, mas falais a deuses surdos, ou melhor, falais a espíritos imundos que estão em vosso meio para roubar, matar e destruir. Vocês vão com ele para a pescaria e dia após dia vocês colhem, resgatam solidão e vagam de buraco em buraco como cegos, a guiar cegos, de abismo em abismos e como verdadeiros alpinistas, vocês se expõem a um perigo desnecessário e vem um dia em que eu permitirei a Satanás que rompa a corda e vocês serão precipitados de um momento para o outro do abismo da sua arrogância, do seu desprezo e eu deixarei de tolerar os vossos pecados. Se não fossem os mistérios acontecidos sobre o altar onde me dou em corpo, sangue, alma e divindade. Se não fosse por Maria, minha mãe e pelas pequeninas e poucas almas que ela colheu nos pedregulhos deste mundo, no chão árido desta terra, eu, o meu Pai e o Espírito Santo já teríamos enviado fogo e consumido todas as obras deste mundo edificadas sobre o orgulho. Mas, minha mãe, não cansa-me de me pedir dar-me mais tempo, meu filho, mais tempo. Mas, vocês estão já na prorrogação deste tempo. Vocês são as noivas preparadas pela última hora. Eu dei do meu azeite para as nossas lâmpadas ficarem acesas. Eu enviei a minha mãe para dar azeite às nossas lâmpadas para que vocês sejam introduzidos na minha festa, na minha alegria, no meu banquete. Eu enviei a minha mãe e o meu Pai São José para terceiras túnicas que vocês estão vestindo, pois se não fossem por eles, vocês estariam despidos na minha presença. Se não fosse pela minha mãe e pelo meu Pai São José, pelos mistérios de pequenas almas, vocês estariam nus e ainda mais indigentes do que Adão e Eva após o pecado da desobediência. Piores do que eles o ações neste tempo, porque sois almas impiedosas, sois almas mascaradas, vestidas com uma máscara, que tencionam esconder de mim quem sois vós, quando vós vos conheceis no vosso oculto, na vossa solidão, quando colocais a cabeça sobre o travesseiro, e é por isso que como cegos cambaleantes, embriagados com o vinho, vocês vão de prazeres em prazeres, de loucuras em loucuras, se embebedando e se drogando, quando não se prostituindo, porque quando ficais sós, vos vedes nus diante de quem sois de verdade, diante de Deus, diante do ser transcendente, daquele que sou. A minha voz se tornou para vocês uma palavra intolerável, os meus mandamentos se tornaram para vocês açoites terríveis, e por isso fazeis sumir e desaparecer o meu nome, escondeis a minha face dos meus filhos, e é por isso que o mal corrompe os pequeninos, desde cedo porque muitos dos ossos filhos já não conhecem a minha face, a minha doce face que os acolhe, que os acalenta, que conserva a mansidão e a pureza, como fez a tantas almas como a Maria Gorete, são ocultadas e negadas aos pequenos por vós, primeiro em vossas casas e depois no seio da minha igreja. Vem o dia que desde cima para abaixo como um raio, eu virei com os santos anjos recolher todas as almas más como verdadeiros paus secos para lançá-los ao fogo do inferno. Da verdade, Deus não condena ninguém às trevas eternas, mas a justiça me compele a pagar o homem o justo salário pelo serviço que tem exercido. vocês estão já nas últimas horas, mas vocês são os meus amigos. Eu vos convido a trabalhar, mas vos chamo de amigos, pois é a vocês que eu relelo a minha face, revelo os meus segredos e mantenho a verdadeira fé, viva e presentes. vocês são meus amigos porque eu não tenho segredos para com vocês. São meus amigos porque adentram a minha casa. A minha mãe vos recebe com alegria e ela dá a vocês do mesmo leite, da mesma alimentação e sabedoria que dava a mim. São meus amigos porque eu os introduzo no seio da Santa Família de Nazaré onde diante de Maria e José fazeis companhia a mim. Que vocês não sejam como dimas que conheceram e entraram na minha presença mas por um tempo se desearam do caminho para se encontrar comigo só na cruz. De fato muitas almas me conhecem mas só se salvam pela dor e pela doença. pela aflição e pelo desespero mas não é esse o caminho que eu desejo para vós como os santos muitos deles desde pequenos desde cedo se dedicai ao meu amor porque como sou abundante em amar quanto mais me pedirdes mais eu vos aflogarei vos inundarei no mar imenso do meu amor não temam a nada e a ninguém grandes provações virão e sim vocês serão escorraçados da igreja na verdade sereis escorraçados dos templos porque faz tempo que a igreja não é mais a minha igreja mas a igreja dos homens eu fiz o coração de vocês preparados pela verdadeira doutrina por tantos santos que vos precederam até neste país e agora pelas mensagens da minha mãe vos fiz a arca da minha amizade do meu testamento testemunhas da verdade os meus novos templaros tão injustiçados que agora combatem mas que deveriam combater com maior fé e valor os meus adversários que também são vossos os meus inimigos que também são vossos os meus perseguidores que também são vossos aqueles que querem matar o meu nome mas que também querem matar vocês porque sois meus filhos e conservais a minha palavra vocês são os meus testamentos a minha verdade a minha luz a minha presença e é por vocês e em vocês que me ouvem que a fé permanecerá viva no mundo até o dia em que virei não mais para acompanhar a minha mãe nas aparições mas para dar ao pecador o chicote e a coroa ao justo eu Jesus hoje vos abençoo abundantemente vos cumulo de graça de paz e de redenção do o 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 É um prazer revê-las de novo, meninas. É um prazer Neste dia de grande alegria e de grande importância para você meu amigo eu que sou uma das tuas grandes amigas não poderia deixar de acompanhar o Senhor a Santíssima Virgem e sua mãe José, nosso Pai para felicitar-lhe a ti que és alma de boa vontade pequeno e muitas vezes inconstante mas de grande e boa vontade de fato o progresso da vida espiritual em tua alma oscila vai às alturas e desce como de uma vida de alguém que muitas vezes não tem constância mas tem boa vontade vais à sétima morada e regrides novamente a primeira por causa dos grandes sofrimentos dos muitos pecados e das muitas cadeias que atastes as tuas mãos e que ataram-te os teus familiares e o mundo que te cerca nós os santos eu a tua Tereza venho do céu para te dar asas de águia e para romper mesmo que provisoriamente porque muitas destas coisas e destas cadeias demoram tempo e levam esforço para se romperem faço-te voar como águia Deus tem grandes projetos para a tua alma e como tantos santos ao longo dos anos lhe disseram permanece fiel e grande será a tua coroa lembra-te do paraíso e desta tua amiga que tanto te ama e com um amor tão grande e abrasado aprendi com nosso pai José todas as vezes que o vejo no paraíso a lembrar-me de ti com um grande carinho e a inclinar-me diante de sua paternal bondade para rezar por você terás grandes coisas para sofrer mas jamais estarás só a nossa amizade será sempre eterna e só se perderá por culpa vossa mas enquanto quiseres enquanto por ela lutardes enquanto for desfirmes em alçar voos e lançar o vosso coração em direção ao Senhor nós estaremos sempre contigo eu sou Tereza a grande reformadora mas hoje me contento em ser a grande reformadora da tua alma e da tua existência és como um diamante que eu ajudo a lapidar para a coroa de José nosso pai lembra-te da nossa amizade que perdurará até mesmo quando tu não me verdes mais não verdes os sinais do sobrenatural porque esta dor um dia lhe será pedida e será importante como um último sacrifício para a tua existência diz a eles meus filhos que o Senhor os espera e os ama e que o amor ele pode e deve resistir a todas as coisas porque o amor não deve só aquecer mas deve queimar como um fogo que recebe lenha com constância cresce e se expande como uma fogueira de São João que é acesa em sua festa e que se eleva cada vez mais para simbolizar grande alegria não permitam só se aquecer por um amor a Deus e pelo amor de Deus a vocês permitam que ele queime incendeie consuma as nossas almas assim vocês viverão se inspirando como almas verdadeiramente apaixonadas mas não de um amor ingênuo não de um amor passageiro fugaz mas um amor realizador sereis mártires muitos de vocês até mesmo sem experimentar o peso da espada e da verdadeira perseguição mas mártires um martírio de amor eu Teresa te abençoo Renato e te felicito pelo teu natalício diante do Senhor feliz feliz vai ser o dia em que tu nascer diz para o céu e para a eternidade dia em qual a tua alma espera e eu também espero com fervor e grande alegria fique em paz vou dizer a ele mas e ele em Obrigado. Obrigado. Bem, meu caro jovem, seis que anda à procura de fazer grandes coisas para o Senhor e para a sua mãe, a Santíssima Virgem e São José, em querer fazer não fazeis mal, mas buscai fazer pequenas as grandes coisas. Ou seja, fazei as pequenas coisas, grandes triunfos e grandes feitos, fazendo-os bem, e assim darás louvor ao Senhor, a Maria Santíssima, a Mãe de Deus e a José, o Santo Patriarca. Lembra-te de te santificares no teu cotidiano e ensinar as almas que, para conquistar o céu, não precisamos apenas de almas oradoras, mas de almas virtuosas. Viveis num tempo de um grande protagonismo leigo, de fato, onde vocês devem desempenhar, muitas vezes, como um verdadeiro lembrete à consciência de muitos sacerdotes que, miseravelmente, estão falhando em seu ministério e em sua vocação. Mas, lembrem-se que, apesar de ser grande a vossa responsabilidade de que sois leigos, não podeis ocupar o cargo e nem a responsabilidade dos sacerdotes. Ou seja, cada um no seu lugar, cada um na sua vida, busquem a santificação, busquem estar fixos nesta bússola que é a Maria Santíssima, Mãe de Deus, em direção a Jesus, nosso Senhor, e contai também com São José, contai também comigo e com a ajuda dos demais santos que constantemente velam e intercedem pela vossa santificação, pela vossa vida. Lembrem-se que a santidade é também uma estabilidade no bem, ou seja, na prática do bem e das virtudes, e nesse progresso contínuo, no conhecer a Deus, no amá-lo, e à medida que conheceis e amais a Deus, também deveis conhecer e amar aos vossos irmãos, a aceitá-los, e muitas vezes até tendes que suportá-los. Eis o segredo para uma vida plenamente santificadora já neste mundo, em vosso cotidiano, em vosso dia a dia, e que, se for desconstante em praticar, vos levará ao paraíso. Lembra-te, pequeno jovem, da minha amizade, lembra-te que antes amou-te Deus, o Senhor, e porque o amou, amamos também nós, a ti e as almas no mundo, desejando vossa salvação, desejando para vós o céu. Fica em paz. Fica em paz. Se faça conforme Deus, assim desejar, mas por ora eu já agradeço, por tão grande honra. Tchau. 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 São José, vós, minhas queridas amigas e vós, meus amigos, cortesãos do paraíso e do nosso Senhor, vocês desejam mais alguma coisa de mim? Querem me contar, me dizer, me pedir alguma coisa? Está certo. Sim, está certo. Sim, está certo. Sim, está certo. Sim, Senhor. Esperem vê-lo em breve, meu Senhor. A senhora também, meu Pai São José. Obrigado. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como eu, no princípio, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como eu, no princípio, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Obrigado. do meu pai Senhor Nosso Senhor estava ao meio a sua direita estava sua Mãe Santíssima a sua esquerda estava São José do lado de Nossa Senhora estavam os meninos e do lado de São José estavam as meninas Teresa e Catarina de Sena Catarina de Sena sempre mais séria e do lado de Nossa Senhora estava São José Maris Escrivá e lembram quem eu tinha dito que Nossa Senhora disse que eu veria hoje? lembram? do lado de São José Maris Escrivá estava um rapaz que eu nunca tinha visto seus cabelos eram cabelos fartos ou seja, cheios mas pareciam fazer caracóis nas pontas cabelo muito bonito cheio seus olhos eram claros mas eu não vou conseguir dizer se eram azul ou verdes suas sobrancelhas também eram mais fartas ou seja, mais largas a boca carnuda com lábio superior e inferior eu poderia dizer que proporcionais estava trajando uma túnica diferente da túnica que usa São José que a própria Nossa Senhora usa era de um tom azul um azul mais escuro mas que dava a impressão de ser uma cor transparente na altura do ombro aquela túnica estava presa por um tipo de um broche alguma coisa que eu não sei dizer mas era algo que estava como se fosse uma sustentação mas eu não lembro exatamente o símbolo do broche na parte inferior ele estava com uma das mãos posicionadas assim aqui e assim e a outra mão ele deixava também aqui próximo da altura do broche ele só se moveu em algumas ocasiões principalmente quando estava falando comigo estava com os pés descalços porque em um determinado momento quando a Nossa Senhora disse Eilo estava do lado de São José para escrever a Nossa Senhora fez assim e conforme ela fez assim com a mão ou seja Eilo eu olhei de cima abaixo aí eu olhei de novo de cima abaixo e olhei uma terceira vez até que sem graça e pedi desculpas mas eu disse eu quero ver os detalhes mas acredito que vocês não se lembram de quem se trata o personagem mas esse personagem é muito 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 velho na história da salvação muito 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 antigo muito 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 antigo deixa eu ser curioso porque eu falei no grupo mas alguns de vocês não devem lembrar aí eu disse a ele prazer você gostaria de comunicar alguma mensagem alguma coisa aí ele sorriu e ele disse assim para mim depois do que ouviste do nosso Redentor há pouco a servir essa humildade também me me chama bastante depois do que ouviste do nosso Redentor há pouco a servir né se assim for se assim a prover o Senhor aí olhou pra Jesus e volto em um outro momento é pra te revelar pra contar alguma coisa aí eu disse pra ele tudo bem espero que assim seja que Deus providencie alguma coisa assim aí ele abriu um sorriso e eu pude ver a arcada dentagem ou seja o sorriso mesmo com os dentes né tem gente que sorria assim ele abriu um sorriso como é que eu poderia dizer por exemplo salvo o vilha o vilha tem uns traços mais brutos no rosto né o rapaz que eu vi tem um traço leve tem um olhar leve eu não sei se eu vou tentar explicar pra vocês eu acho que mãe deve entender bem o que eu tô dizendo vocês que viram o filho crescer e aí tem aquelas carinhas fofinhas do seu seu filho sua filha vai dar pequeno e aí ele vai crescendo ele vai lá pros seus 10 seus 15 seus 18 20 anos e você olha pra ele o rosto mudou tem uma barba enfim tá diferente cabelo mudou o formato do nariz mudou um pouco mas consegue alguma coisa o bochecho é o mesmo o queixo é o mesmo tem aquela em alguns momentos você olha e consegue ver o rosto daquela criança de novo então era um rosto assim era um rosto jovem meio doce doce uma expressão angélica pura é uma pessoa pura essa pessoa a quem eu me refiro é Adel primeiro justo primeiro justo e uma coisa que me chamou a atenção observa muito essas personagens do antigo testamento é a forma com que eles se portam diante de Nossa Senhora e diante de Nosso Senhor Jesus Cristo Jesus nem sempre conseguiu ver hoje é um caso específico mas de Nossa Senhora a rever a vencer eles não tem a intimidade que por exemplo Santa Teresa tem quando fala que São José é pai Nossa Senhora falando com São José Barista ou falando com outro santo próximo é mãe e filho os santos do antigo testamento tem uma coisa que eu chamo de respeito máximo não vou dizer que não é que não tem intimidade eu acho que vocês vão entender o que eu estou dizendo eles usam uma linguagem mais se eu pudesse fazer uma comparação eu vou fazer uma comparação infeliz eu acho mas eu vou fazer para vocês entenderem os santos do antigo testamento quando se falam de Jesus e de Maria falam deles usando termos semelhantes aos que usam os tradicionais da igreja é santíssimo redentor excelentíssimo que dá um ar um ar de é muito grande é incompreensível já os santos eles usam uma linguagem mais próxima cheia de afinidade pai igual a Santa Faustina chamava de São José de vovô é uma linguagem de amor próxima por quê? porque eles têm o amor o respeito a devoção a esperança a expectativa por Jesus eles tinham do redentor mas eles não viram Jesus eles não viveram com Jesus eles não conversaram com Jesus eles não se santificaram exatamente por causa de Jesus mas sim por causa do vínculo da antiga aliança então acho que conseguem me fazer entender a dimensão mas assim gente eu fiquei encantado com o negócio mas não vou falar porque o pessoal com o nosso amor ele fez três cruzes sobre mim e disse poxa valoroso em executar o que eu te pedi então que assim se faça conforme eu lhe prometi aí traçou as três cruzes e disse assim a partir de hoje você está destituído da penitência glória a Deus e aí ele disse assim para mim reze se prepare aí olhou para Santa Catarina e disse a minha filha vai te ajudar o que precisa que precisa ser feito agora vai aí Santa Catarina fez uma breve inclinação de tipo eu vou fazer eu vou dar e aí quando eu olhei para Jesus como ele é bonito eu mentalmente olhando para Abel falei ele é muito bonito aí disse o primeiro justo aquele que foi a minha primeira imagem representativa o justo o justo Abel e teve outro momento que eu não me encontrei quando eles chegaram eu não vou falar de vestes porque eu acho que é até dispensável isso poderia falar coisas estavam com as vestidas mas eu vou falar de coisas que eu acho que são mais pertinentes quando Jesus chegou ele estava de pé e ele disse Nossa Senhora enfim quando ele chegou ele se sentou apareceu o trono ele se sentou Nossa Senhora ficou de pé à direita e São José à esquerda sabe aquela coisa que eu achei muito bonita é que tem um determinado momento que Nossa Senhora tocou sobre o ombro dele ele sentado só tocou o ombro dele e eles colocaram um olhar é rápido muito rápido isso é como se eles tivessem conversado algo extenso é como se elas tivessem pedido ou contado algo para ele e aí ele olhou assim foi rapidamente muito rapidamente ou não sei se era de mim não sei se era de nós ou se era de alguém com alguma coisa que estava acontecendo em outro lugar foi um segundo ela só tocou a dele é comum isso aí ele com o olhar respondeu para ela ok é muito rápido e aí teve esse momento que me chamou a atenção e um momento quando Santa Tereza voltou para mim aí eu disse para ela assim que honra né aí ela disse parabéns aí ela disse assim você transmite o que eu quero dizer aí eu falei assim depende se for para os outros eu transmito se for para uma coisa a mim não precisa ela disse assim é preciso que ele saiba o que eu quero dizer aí eu olhei para ela e falei então tá bom depois preciso até escutar aí eu me emocionei em alguns momentos porque eu via enquanto ela falava eu via é diferente de quando ela fala assim se eu chegar aqui e dizer assim eu amo você é diferente se eu demonstrar com algum gesto com alguma coisa que eu tenha por exemplo você falou que eu te conheço há muitos anos e eu sei que na sua casa tem um bicho um urso de pelúcia que você gosta muito que você não vê há muitos anos tem uma irmã que tá viajando e eu venho ao seu encontro e no nosso encontro eu trago aquele urso numa caixa e é uma lembrança não é? é um sinal visível uma demonstração de algo que tem a ver com a nossa história e aí aquilo mexe com você eu falei hoje com Santa Tereza Santa Tereza enquanto falava comigo fez alguns gestos e mostrou umas coisas faz parte da nossa história da nossa amizade e aí teve uns momentos que a lágrima corria eu não quero chorar é chorar sem ter vontade aí quando eu consegui me contei de novo aí ela falava mostrava alguma outra coisa e lá vai a lágrima chorar sem ter vontade é quando vem aquele transbordamento aquele negócio intenso te enche 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 e aí você é igual um copo começa a transbordar você precisa chorar aí acalma aí quando eu consigo conter enche 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 esses santos são terríveis esses santos mais próximos aí Santa Tereza diz assim diga mas não é pra nenhum de vocês que estão aqui eu já vou até tirar o cavalinho da chuva a curiosidade de vocês pra uma pessoa ela diz assim diga a fulano que eu o amo muito eu estou sempre com ele mesmo antes ele ter se convertido pro catolicismo eu já estava com ele aí eu olhei pra ela e disse assim eu vou dizer mas aí pensei né ele não anda comigo nem sabe que eu tenho a reaparecida como é que eu vou dizer uma pessoa aí ela deu um sorriso e disse assim você saberá o momento certo mas não deixe de dizer ele vem cá assim né oi eu ficaria surpreso uma santa disse assim eu acompanho ele antes dele se tornar católico que coisa não eu acho eu e ainda da estatura de Santa Tereza eu achei muito bonito depois eu devo dar essa 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 notícia tem alguma coisa que eu deixei que passou que eu não lembro eu acho que eu contei tudo que eu acho que era pertinente muita movimentação com as três vezes ali então parece que adiantou a gente chegou até a frente voltou aí você sinalizou assim que estavam tanto todo mundo é porque eu pedi as imagens e os terços que estavam guardados eu falei eu falei porque assim hoje nosso senhor me deu a bênção especial que ele havia permitido um ano atrás e aí eu disse e os objetos religiosos aí nosso senhor né assim pendeu a mão aí nossa senhora disse eu os abençoo aí senhor José também aí eu disse por favor a senhora abençoe para mim as imagens e os demais textos mesmo guardados a senhora quer que eu abra e ela fez assim com a cabeça ela disse não precisa e eu achei muito engraçado a senhora tem várias formas de abençoar e aí ela estendeu a mão uma das mãos em direção São José também e depois eles traçaram a cruz eles não fizeram imediatamente o sinal da cruz primeiro eles estenderam as mãos e depois traçaram o sinal da cruz e é uma figura de linguagem é como se aquela cruz ela se desfizesse em vários pedacinhos de luz como areia sobre os objetos né é muito bonito agora o porquê dessa imposição não sei não sei se tem alguma diferente mas são bênçãos mas não é sempre que é feito teve um momento que a senhora olhou para a senhora não Jesus olhou para uma das pessoas que estão aqui presentes foi o único momento que eu acho que eu olhei para trás mais para trás a senhora fez assim e falou e eu olhei foi bem rápido aí eu voltei aí eu disse para ele assim sim aí Jesus falou comentou um negócio dessa pessoa mas ele não pediu para me contar aí eu posso contar ou não contar aí eu disse um comentário aí eu disse ok me pediu para rezar inclusive para essa pessoa e disse para ele ok mas vai ser bem interessante porque na hora que ele falou me deu um impulso é só uma pessoa muito importante chegar e falar assim sabe fulano aí eu sei mas assim eu não vi nada aquele acho eu não vejo nada exceto quando a senhora pede para mim pegar alguma coisa ou falar com alguém durante a aparição eu não vejo as pessoas não escuto também nada só teve uma única vez eu acho que tinha um padre que falou alguma coisa durante a aparição e eu escutei não sei como é isso mas acho que é coisa de nossa hora e eu escutei eu não escuto nada fora do momento e nem queria também né você ficar sei lá horas da sua vida o dia inteiro disponível aí você tem meia hora para falar com Deus alguém interromper é triste antes de ficar de pé não é verdade tá gente vocês tem o dia inteiro aí você tem meia hora para falar com Deus aí alguém chega e fala Renato fazer igual a história do fazer igual a história do do Abraão né senhor se o senhor encontrar cinquenta juros o senhor não destrói não 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 destruo não é bem senhor se o senhor me permite pedir, perguntar falar me dirigir de novo ao senhor porque e se tiver quarenta se tiver quarenta você vai destruir não não vou não senhor então é que assim talvez pensando bem se a gente for calcular ver direitinho eu acho que se fosse trinta se só trinta trinta o senhor não destruiria não não destruiria não senhor o senhor me permita eu acho que o senhor já está ficando irritado comigo mas assim eu estou pensando bem se não for trinta e for vinte e o senhor bacaninha o senhor segura todo mundo lá tem jor lembra? tem jor meu sobrinho não vou destruir é senhor é assim ó eu sei que eu estou um pé no saco tá? mas ó e se só tiver dez só dez 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 justo o senhor salva todo mundo ok só dez e ele então cessou não sei quantas pessoas existiram na cidade de Nínive nem sei se Nínive não em Sodoma em Gomorra mas a gente talvez até os filósofos teólogos façam prognóstico de mais ou menos quantas pessoas poderiam ter nessas cidades mas se a gente for parar para pensar na nossa população hoje falando em São Paulo dez pessoas então a população de uma cidade de São Paulo é uma micharia né que Jesus não encontrou em Sodoma é triste né e muitas vezes Deus faz milagres por causa de um em prol de muitos e parece eu escutava isso quando era mais novo eu lendo a Sagrada Escritura e falando nessa parte de Abraão eu falava gente Abraão é chato hein insistente né aí depois um dia eu fui ler Santa Gêmea e vi que Santa Gêmea era do mesmo jeito e outros santos que tinham mais essa coisa de intercessor Santa Gêmea era intercessor dos pecadores eles eram chatos chatos no sentido de o senhor vai converter sim o senhor vai converter fulano sim e muitas vezes salta esse pulso na gente de chegar para Deus com fé dizer o senhor vai converter meu marido sim o senhor vai libertar o meu filho das drogas sim não é o senhor vai me dar o carro do ano sim o senhor vai me dar o melhor emprego sim que é assim que as pessoas pensam hoje não é a cura é a libertação é a mudança de vida então está aqui mais uma dica para vocês sejam insistentes peçam com insistência aquilo que pedir dizer em meu nome lhe será concedido pelo meu pai uma outra coisa que eu quero que vocês se lembrem né eu acho muito incurioso você vai para o céu viu Renato que bonito né dá até um alívio mas você tem que continuar você só vai você só vai perder minha amizade se você quiser eu acho muito engraçado essa fala com o que o santo salva comigo eu te amo eu te adoro mas eu só posso fazer algo por você só vou me encontrar com você no céu se você quiser é a decisão lembrem-se disso não é Deus quem decide se a gente vai pro céu ou não somos Jesus já destrancou a cota passa por ela quem quer eu agradeço vocês pela participação pela tarde de conversa tinha muita temos na verdade muita coisa para colocar em dia para conversar eu vou vou adiantar para vocês eu vou fazer um cronograma a partir do próximo cenáculo os cenáculos vão ter temas então por exemplo o cenáculo vai ser falado sobre o exorcismo esse cenáculo vai ser falado sobre os anjos esse cenáculo vai ser falado sobre a aparição sei lá de Fátima por que eu estou falando isso? eu vou vocês vão saber o dia e vão saber o tema o assunto principal nunca vou poder falar de outra coisa mas é o assunto principal se vocês tiverem alguma dúvida vocês já vão esse dia é o dia certo eu vou perguntar sobre esse assunto porque o assunto vai ser esse certo? o Senhor esteja conosco já bem-aventurada Virgem Maria Mãe de Deus Nossa Senhora das luzes das luzes Rainha das vitórias da Imaculada Conceição pelos méritos das suas lágrimas de sangue hoje e sempre diante do seu filho rogue por nós e ele nosso Senhor hoje e sempre nos abençoe e também que pela presença e intercessão dos santos ali representados nas suas relíquias Deus confirme sua bênção sobre nós Ele que é Pai Filho e Espírito Santo Saudai-vos uns aos outros e cumprimentai-vos na paz do Senhor o Senhor Mães para a igreja a igreja para a igreja a igreja Obrigado.